Bom dia família Belas Orquídeas. Eu me chamo Terezinha Sarneschi e esse é o meu cantinho. Essas são minhas orquídeas, estão começando a florir. Aqui eu venho nas minhas horas, que eu já faço o meu trabalho da casa, aí eu venho cuidar delas. Agora está chovendo muito aqui e a gente precisou pôr uma cobertura de plástico, mas elas estão bonitinhas. Aqui são meus antulhos, aqui são meus antulhos, tenho de várias cores. Aqui as minhas vandas. Aqui as minhas rosas do deserto, não vão muito bem, porque no frio elas não gostam, gostam de calor. Aqui tem umas que eu aprendi com a Bela, uma bolacha tão bonita, cheia de raízes. E esse meu cantinho, que me curou da depressão, eu tinha muita depressão e agora mexendo com elas, eu melhorei muito. Agora não tem muito floridas, porque elas florem mais na primavera. Essa é meu sapatinho, tá cheia de botões. E essas as minhas simbidions, estão começando a abrir as flores. Essa daqui. Bem, vamos ver. Obrigado.